Olha só gente, nesse final de semana uma mulher de 39 anos, a Maria Juliana de Carminhos foi atropelada na rua Domingo Romanholo, no Jardim Capricórnio em Rolândia, tá? Essas imagens que você tá vendo mostram o momento em que ela foi atropelada. Foi tudo registrado por câmeras de segurança. Põe de novo a imagem, por favor! Deus do céu, gente! Deixa eu entender, ela tava saindo do carro? Deixa eu ver de novo a imagem. Não, ela tava do lado ali, provavelmente conversando com alguém ali, ou fechando o carro, não sei. Porque é tudo muito rápido, né? O Lamartine Coutts tem informações disso, aliás, ele está em Rolândia e traz os detalhes pra gente. Deus do céu, Lamartine, mas ela foi atingida em cheio ali. Pois é, Juliana, imagens impressionantes registradas aí pelas câmeras de segurança. Quando o motociclista aparece, vira ali, desgovernado. De 20 anos e acaba atingindo a mulher quando ela é do carro, a porta do carro, na verdade. Eu tô com um probleminha aqui, eu tô com um probleminha no sinal do Lamartine, direto de Rolândia. Ele vai tentar se posicionar aí, pra que a gente possa entender detalhes disso. Porque ele tá lá na cidade, ele vai conseguir nos trazer mais informações. Aliás, a gente já tem a nota do evangélico, né? Maria Juliana, de 39 anos, permanece lá no leito de enfermaria, tá consciente e, graças a Deus, ela tá estável, tá? Apesar do choque tão forte aí, os ferimentos, graças a Deus, não foram mais sérios. Põe de novo a câmera de segurança, por favor. Olha o momento aí. Tô vendo aqui pela imagem, 8h54. Comecinho da noite. E essa terrível história. Eu tenho condições com o Lamartine novamente? Ainda não, né? Daqui a pouquinho eu vou retomar esse contato com ele e trago mais informações desse acidente, tá? Vamos torcer pra que realmente a Juliana fique bem. Meio-dia, 39.